16º Festival Nacional do Camarão Mais uma vez, uma noite abençoada, uma multidão E a gente agradece os nossos patrocinadores A Prefeitura Municipal de Imbituba, da pessoa do Prefeito Jason Cardoso Também os nossos apoiadores A RWCTV, a SCPAR Porto de Imbituba Também Posto Grau, Santos Brasil, Supermercados Manete Com o apoio da Itaipava Cervejaria Lembrando que na segunda-feira de carnaval tem o bloco Me leva, vamos lá Segunda de carnaval tem o bloco É isso aí galera E agora com vocês Levantem os bracinhos Porque daqui a pouco ele vai estar ali bem pertinho O fenômeno da música sertaneja do Brasil Gustavo Lima Palavra e Ventos Som livre Mega Produções Artísticas IPC Eventos Apresentam O maior espetáculo do Brasil Com vocês O Fenômeno Gustavo Lima Gustavo Lima É isso aí Estas 높icas Estas cais Display A zien O que é isso? 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 E o que é isso? 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 E agora? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?